Aprendi a gostar de você De uma maneira especial Em matéria de amar e querer Você é sobrenatural Nas estadas a gente vai levando A vida numa boa Nosso amor tem aquele sabor Que a gente não enjoa Descobri que ficar sem você É perder um pedaço É morrer pra depois renascer Quando me encontro nos teus braços Você é o meu céu A minha estrela, meu calor Minhas juras de promessas, meu amor Complemento do meu ser e meu viver Você é o meu vício O meu cigarro, meu café A bebida que mais gosto de beber Mesmo que se manias É você Você é o meu céu A minha estrela, meu calor Minhas juras de promessas, meu amor Complemento do meu ser e meu viver Você é o meu vício O meu cigarro, meu café A bebida que mais gosto de beber Meus costumes e manias É você